E hoje é com muita alegria que eu recebo aqui para contar as suas recordações, para abrir o baú que deve estar cheio de coisa bacana, o Zeca Camargo, apresentador de televisão que a gente conhece há tantos anos, um cara que gosta de música, um cara que gosta de viajar, portanto uma pessoa bastante interessante que certamente vai trazer curiosidades inéditas, mas espero para a gente. Vamos ver? Deixa eu introduzir aqui, deixa eu chamar o Zeca Camargo, ele já está aqui, já chegou. Zeca, muito bem-vindo ao fundo do baú, Zeca Camargo. E aí, Lê? Chegou. Tudo legal? Oi, Zeca, tudo bem com você? Tudo ótimo, estou aqui no meu cantinho das recordações da biblioteca. Espera aí, você sabe que eu pus aqui no negócio? Deixa eu ver. Pronto, agora eu te ouço. Tudo bem, Zeca? Tudo, tudo ótimo, querida. Obrigado pelo convite. Imagina, Zeca, uma alegria para mim estar conversando com você, como eu disse, pessoas com essa sua bagagem, literalmente, são muito interessantes, já experimentaram, conheceram muita coisa e sem dúvida guardam objetos e histórias muito, muito bacanas para contar para todo mundo essa ideia aqui do fundo do baú. Muito obrigada a você por ter topado, viu, Zeca? Zeca, obrigado pelo convite e agradecer a Astrid também, que foi a Astrid que botou a gente junto, não é? Com certeza, a Astrid, que já participou aqui do fundo do baú, vou deixar aqui em cima, olha, no YouTube, para quem quiser acompanhar o papo com a Astrid, maravilhoso, porque ela também gosta de uma recordação. E eu estou vendo aí. Viajante também, não só viajante, como uma grande mãe, coloca o Gabriel em tudo quanto é lugar, quer conhecer o mundo, quer explorar. Leva de baixo do braço. Exatamente, isso aqui é uma educação bonita. Maravilhoso, sem dúvida alguma, já despertando toda a curiosidade dele. E, ó, eu estou vendo aí essa sua estante, é bem parecida com a da Astrid, não é à toa que vocês são tão amigos. Chega de coisa. Adoro, adoro. Porque quem tem um estante assim, guarda muita coisa. É verdade, é verdade. Então, quase tudo são coisas de viagem, que a gente vai trazendo, que vai acumulando, mas é muito bom, porque cada hora que você dá uma olhada, você lembra daquela viagem, você lembra daquele momento. Ontem eu citei uma coluna sobre turismo na Folha e ontem mesmo eu escrevi sobre lembranças aí que a gente tem de viagens que não são exatamente as lembranças dos cartões postais. É claro que eu lembro quando eu fui na Torre Eiffel a primeira vez, essa coisa toda. Mas são lembranças que às vezes é um objeto, é uma bobagemzinha que te faz recordar um momento super especial de uma viagem. essa estante aqui é exatamente isso. Que delícia. Mas chega uma época, Zeca, depois que você viaja muito, no começo eu acho que a gente tem aquele impulso de comprar souvenir, cartão postal, que nem se usa mais, mas enfim... Eu uso, eu uso muito cartão postal. Com o tempo você vai procurando coisas diferentes, já não tem essa vontade de trazer tudo da viagem. Eu até tenho, eu viajo, eu costumo viajar com pouco volume. Eu brinco muito que, eu gosto de trazer tecido, porque o pano ele é leve e ele cabe na mala. Então eu trago muito, muito preto e eu gosto, acho lindo. Acho tecido, tem uma estante ali, um balcão ali cheio de tecidos que eu trouxe do mundo todo. Ali tem de Longue Prabangue, tem de Mianmar, tem do Timor-Leste, da Turquia, tem do Marrocos. E que são, é uma coisa que é tão bonita, porque é um trabalho manual, você tem certeza que é uma coisa que não é industrializada, que alguém tem um artesão por trás daquilo. E além do que, enfeite maravilhoso e não ocupa lugar na mala, que é uma maravilha. Essa é a melhor. Uma lódica para fazer umas almofadas, umas coisas assim também, né? Para jogar em casa. E eu fico mudando de lugar, assim, é bom para brincar de tudo quanto é gente. E são de lugares muito especiais, lugares que eu sempre quero voltar. Agora, Zeca, a Astrid guarda tudo em caixa por ano. Eu achei, assim, excepcional, né? Ela tem uma organização... Acho que você não é mais organizado, doutor, enganada. Eu não tenho. A gente até... Nós dois somos ali anos. Ela faz dia 1º de abril, eu faço dia 8. A gente é muito parecido em várias coisas, mas nisso eu vou discordar. Aí a gente não tem a ver. Eu sou pelo Goldrard, como você pode ver, pela minha estante aqui, muito bagunceiro. Eu, para achar uma... Eu mais ou menos sei onde estão as coisas aqui. Você pediu para eu separar três coisas para você hoje. Eu separei três coisas bem bacanas. Mas eu sei achar as coisas, mas é o que a gente chama de bagunça organizada. Aham, conheço bem, conheço bem. Apesar de ser virginiana, eu também sou da bagunça organizada. A gente ainda não é organizada, olha lá. Vamos começar, Zeca? Você separou, então foi difícil escolher só três diante de todo esse... Foi, eu fui pelas viagens, assim, e mesmo assim só três são muito difíceis. Mas, enfim, vamos ver. Eu fui pelas histórias que eles têm, na verdade. Você pediu, olha, eles têm que lembrar coisas bacanas. Então, acho que as histórias desses objetos vão me ajudar aqui nesse sentido. Vamos lá. Vamos nessa. Vamos começar. Você escolhe aí o primeiro. É que esse primeiro é uma coisa que não vai parecer nada demais, assim. Isso é um banquinho de pé, assim. É um objeto bastante simples, assim. Um apoiador de pé, né? Exatamente. Mas eu tenho uma paixão enorme por ele, porque quem bordou ele foi minha avó. E não só foi minha avó, que é um trabalho... Minha avó, na verdade, ela bordava muito pouco. Minha avó tinha a paixão, a mãe da minha mãe, chamava-se Banda. E ela era uma grande... Eu nem sei se ele ainda faz isso outro dia. Ela bordava também, mas ela pintava telas de bordar. Então, para alguém bordar em cima. Ela pintava isso aqui e alguém depois vendia isso, é claro. Ela tinha uma pessoa que vendia isso para ela. E depois alguém bordava e tal. Ela também bordava, mas ela não tinha muita paciência. Ela gostava de ficar desenhando. Ela tinha... Eu sempre vi minha avó com as mãos, assim, sujas de tinta. Ela usava caneta hidrográfica e ela ficava lá. Era o grande passatempo dela. Então, por que eu gosto disso aqui? Primeiro que é uma raridade. Ela abordava muito pouco, mas ela abordou isso para mim como um presente. Ela mandou fazer a banquetinha toda bonita e tal. E olha, minha avó já faleceu tem quase trinta anos. Então, eu guardo isso com muito carinho. E segundo, porque esses trabalhos manuais, eles me lembram muito história bacana. Nós somos três irmãos, filhos dessa minha mãe. O pai casou-se de novo. Eu tenho uma irmã linda, que é filha de um outro casamento. Mas, desse primeiro casamento, somos três irmãos, três homens. Muito próximo. Eu tinha uma escadinha. Você é pau. Eu sou o primeiro. Mas a minha mãe brincava que ela tinha três gêmeos. Porque é tudo um atrás do outro. Um atrás do outro. E a gente era, óbvio, três meninos. Com a mesma idade, a gente era muito levado. A gente aprontava demais. E, às vezes, meu pai e minha mãe iam viajar, passar um fim de semana na casa de uma amiga, numa fazenda, e deixavam a gente com a minha avó. Que, para não enlouquecer, ela ensinou a gente a fazer trabalhos manuais. A gente fazia bordado, criança fazendo assim. Que legal. E, na verdade, eu nem sei se eu sei fazer hoje em dia. Mas, quando era criança, era super compenetrado. E o que é bacana e que... Eu não sei se você já se lembrou. Ou você... Você dá um desafio para uma criança. Ela fica assim. Então, eu lembro que a gente ficava a tarde inteira com uma agulha, com uma coisa assim. É como... E, claro, a gente amava a minha avó. Os três irmãos. A gente amava. Não é que ela estava dando... Não era um castigo. Pelo contrário. Era um passatempo. E ela brincava. Vamos ver se você consegue fazer isso. E a gente era criança. Estamos falando de seis, sete anos de idade. Oito anos de idade, assim. Nessa escadinha. E a gente, então, não veio. E a gente fazia quem terminava primeiro. E um moçava para o outro. E era uma competição. E aí, eu lembro que sempre que minha mãe chegava, eu ia buscar a gente no domingo de tarde, assim. E ela falava... E como é que eles foram? Ah, eles estão ótimos. Olha o que eles fizeram aqui. Não foi tranquilo. Não foi tranquilo. Então, eu tenho... Até em algum lugar da minha casa, você está vendo a minha bagunça, eu tenho uma almofada que eu fiz. E eu devia ter, assim, seis, sete anos de idade. Ou seja, eu vou falar que tem cinquenta anos. Mas é uma margarida. Era uma coisa bem simples, assim. Minha avó desenhou a tela, justamente. E eu bordei ali. Mas a gente fazia crochê, a gente fazia tricô. E alguma coisa ainda faz? Ou consegue fazer? Olha, uma vez, eu apresentando o programa, eu falei com uma pessoa que fazia um tricô gigante, assim. Era bonito, um trabalho super bonito. Aquele que é uma lã bem grossa. E aí, brincando ali, eu fiz. Aí eu tive a sensação de que era um pouco igual bicicleta, que você não esquece nunca, né? Mas eu, longe de mim, fazer uma coisa caprichada, de jeito nenhum. Mesmo um bordado simples como isso aqui, eu não sei se eu conseguiria fazer. Mas, o que eu estava te contando? A almofada, eu não joguei fora nunca. É uma lembrança muito querida que eu tenho da minha avó. E ela está na minha casa, em algum lugar. Eu já mudei de casa. Às vezes, eu sei que sempre eu procuro uma coisa como essa almofada. Mas esse banquinho também me acompanha em tudo quanto é lugar. Minha avó faleceu em 1980... Não, 92. Não tem 30 anos, não. Fazer 30 anos. Mas eu não tenho coragem disso aqui. Não vendo, não dou. Isso aqui é uma herança dela. Eu mal ponho os pés ali, porque eu fico com medo de gastar ali. É uma herança dela bem bonita. Só pode ir de meia aí em cima, né? E olhe lá. E olhe lá. Sabe que eu tenho um gasto aqui em casa e eu tenho que botar num lugar que eu sei que o gasto não vai ficar ali, porque eu não quero que ele nem brinque de arranhar. Pelo amor de Deus. Zé, nós estamos falando aí lá de Beiraba, Minas Gerais, onde você nasceu? Sim, minha avó é de lá. Mas a gente mudou para São Paulo muito criança ainda, né? E minha avó, até meus avós já moravam aqui, eu acho. Mas a família toda é de Beiraba, exatamente. A minha avó é de lá. Meus bisavós lembram demais a casa deles. Meu bisavô, o pai dela era barbeiro. A gente ficava brincando na barbearia dele. Tinha uma barbearia daquelas antigas, que tinha aquela faixa girando na frente. Ali em Beiraba, perto da praça central ali. E hoje em dia, não existe mais, mas era aquela casa bonita, comprida. Tinha um quintal lá atrás. Imagina, imagina aqui numa cidade. A gente ficava brincando ali. E minha avó adorava ter papagaio. Tinha uns 10 papagaio na casa dela. Nesse quintal era enorme ali. Bisavó, minha bisavó. A mãe dessa que bordava aqui. Então, a gente ia muito para a Beiraba quando era criança. Mas eu morei mesmo lá, só até uns, acho que, 3 anos de idade. Minhas lembranças de morar lá são muito, muito poucas ali. Mas tem, hoje em dia, só uns primos mais distantes ali. Um tio até, irmão do meu pai, morar lá, o tio Terço. Mas eu vou menos lá do que eu gostaria. Tenho lembranças ótimas ali. E algumas, as que eu posso, eu trago comigo, como essa aqui. Então, essa é a primeira... Demais. Eu sempre parei para você, Lu. Obrigada, adorei, adorei. É isso aí. Essa é a ideia aqui do Foro do Baú, né? Essas lembranças que trazem emoções, olha quanta lembrança bacana, né? Essa coisa da infância. Bom, esse hobby aí você não herdou, né? Esse hobby desses trabalhos manuais. É, eu tenho que testar para ver se eu ainda consigo fazer. Não sei. Mas talvez outro, que eu não sei se você herdou da família, que é essa coisa que você gosta muito de cozinhar, né? Isso vem desse lado da avó mineiro e tal? Isso. Engraça, essa minha avó não cozinhava, detestava cozinhar. Mas a minha mãe cozinha super bem, cozinha até hoje. E meu tio cozinhava também. Todo mundo tem uma família, tem uma tradição de cozinha aí, que aí eu acho que é um pouco a parte mineira das coisas ali, que é bem bacana. E eu não posso dizer que eu aprendi com a minha mãe, mas é muito informal, assim. Mas eu observava muito... Aprendeu comendo, né? O sabor. A comida em casa sempre foi maravilhosa na minha mãe. Minha mãe tem um prato famoso que ela fez... Uma vez, quando eu fazia no Fantástico aquele Medida Certa, que foi aquela dieta que a gente fez para todo mundo acompanhar e tal. E teve um dia que era uma surpresa, que a gente foi na casa da minha mãe, e ela tinha preparado um prato que era... É, até hoje, um dos meus pratos favoritos. Só que é um prato cheio de caloria ali. Que é um roast beef, com passas, com bacon, com... Vixe, é um monte de coisa. E aí... Isso aí virou famoso. E aí foi fantástico. Depois fiz tanto sucesso. Eu não comia, não podia comer, porque não estava na minha dieta. Foi uma provocação. Pô, pois é. Pois é. E aí, depois, a Ana Maria Braga chamou a minha mãe. A minha mãe foi, mas você fez o roast beef também. E você sabe que até hoje eu vou em alguns... Às vezes, um quilo, assim. No Rio tem bastante. Mais no Rio, até. E está lá, no quilão, quando tinha, né? Quando estava aberto essas coisas. No passado. E está escrito assim, roast beef da mãe do Zeca. E eu fico super orgulhoso. Ela também, eu falei, mãe, você está perdendo um copyright. Você devia ter registrado essa receita. Isso aí é um sucesso até hoje. Mas isso sim, eu dei dela. E cozinho bastante. Bom, vocês sabem que agora, de live para live, eu, agora, todo domingo também, faço uma live de cozinha. Eu convido as pessoas. Estou convidando todo mundo que acompanha você, inclusive. É uma hashtag que é Brasil Cozinha Comigo. Então, eu chamo gente do Brasil. Que horas, Zeca? Toma para cozinhar. Que horas? É meio-dia. Todo domingo, meio-dia, no meu Instagram. Um, perfeito. Para a pessoa já fazer para o almoço mesmo. Já fazer para o almoço. São receitas super simples, assim. Você faz com as coisas que você tem em casa. Mas o mais bacana é poder conversar com as pessoas. Que é fazer isso que você está fazendo. Que essa conversa é muito boa. A gente troca ideia, conhece. E pela cozinha, você sabe disso? A gente conhece as pessoas. Culinária, gastronomia, culinária e cultura também. Então, é bacana a gente trocar ideia com isso aí. E quando eu viajo bastante, eu faço questão de conhecer a cozinha. De até fazer um curso, alguma coisa assim. Enfim, até a próxima lembrança aqui tem um pouco a ver com isso, que é bacana. Vamos para ela, vamos embora. É isso aqui, que é muito bacana. Eu deixei bem aqui. E eu tenho até que explicar mais ou menos o que é isso aqui. Quando você vê, ele é uma caixa, na verdade, né? Sim. Mas ele é também uma pintura linda de um ônibus. Está vendo? Se você ver os detalhes todos, é uma caixa que é para guardar. Eu guardo, inclusive, outras lembranças de viagem aqui dela. Olha lá! E eu adoro isso aqui. É o tipo da coisa. Eu guardei isso porque eu vi isso aqui. Eu fiquei totalmente apaixonado. Eu trouxe isso aqui de... do Mali, Bamako. Que é uma viagem que eu fiz para lá, que foi uma viagem super, assim, incrível. E por que eu gostei? Eu tinha feito uma viagem... Lá foi uma viagem que eu fiz... Eu estava visitando os Patrimônios da Normalidade, uma série que eu fiz fantástica, em 2008. E a gente queria chegar num lugar que é muito famoso, muito místico, assim, chamado Timbuktu. E viajar na África sempre é um pouco complicado. E a gente ia de avião e o avião foi cancelado. Era uma doideira. E a gente teve que ir de carro. E ir de carro, menina, era uma loucura. Porque eram, assim, 250 quilômetros, mais ou menos. Não era muito longo. Nada. Levou 19 horas. 19 horas. Tudo terra. Tudo terra. Olha, terra. Cheio de ônibus, assim, no meio da estrada também. Era uma bagunça. Você vê os ônibus. Exatamente assim. Eles têm... Vão com comida em cima, vão com comida embaixo. Isso, dentro. Aqui do lado, você está vendo, tem uns cabritos, assim. Eles vão lá em cima também. Sim. Então, não tem... É uma bagunça. Isso aqui são galinhas ali que vão lá em cima também. Mais um bichinho. Isso aqui era uma... Era uma... Era uma tortura, na verdade. Foi uma viagem muito comprida. Eu até falo, quando eu cheguei lá, é uma viagem linda. Eu fui para Timbuktu, que é um dos lugares mais incríveis do mundo. É um lugar que quem é viajante fala, um dia eu vou para lá. Timbuktu, eu falo, que é um... Como é que a gente fala? É um... É um lugar tão especial. Quando você chega, as pessoas que te recebem falam assim, Bienvenue au fond du monde. Seja bem-vindo ao fim do mundo, porque ali é o limite do deserto do Sahara. É difícil de chegar. Então, você se sente muito especial. E aí, claro, foi uma doideira. Eu até consegui voltar de avião. Foi uma doideira essa volta. Vai e volta, não sei o que tal. E... Mas eu lembrei dessa viagem, que foi muito... muito puxada. E para mim e para a equipe, foi super puxada. E quando eu voltei para Bromaco, eu estava em uma loja ali e vi isso aqui. Eu nunca vi esse souvenir. Eu nunca... Eu viajo bastante, pela África, inclusive. E isso aqui, eu achei realmente uma peça super original. Achei uma coisa muito diferente. E que, além do quê, trazia, traz todas essas lembranças desse perreiro que a gente passou. Está vendo? Essa é a frente ali do ônibus. E isso aqui também, eu quis mostrar para você, porque, novamente, às vezes é uma coisa... Tem duas coisas aqui. Isso é típico daquelas lembranças, assim, que quando você... Eu falo sempre para quando você está viajando, você viu uma coisa que você se apaixonou, leva na mesma hora. Porque depois... Porque você não vai ver nunca mais isso aqui. Obviamente, isso aqui não é feito de máquina, isso aqui é feito à mão, uma pintura. Exato, maravilhoso. Quer dizer, é um artesanato. É um artesanato, de fato. Eu não lembro o preço disso, mas é uma coisa que não custou caro. era uns 50 dólares, assim, uns 150 reais, e eu fiquei apaixonado. Não é... Eu viajo pouco e eu falei que eu gosto de levar tecido. Não é uma coisa muito cômoda de levar, né? Até... E é frágil e tudo. Mas é o tipo de coisa que eu falo. Você... Quando você se apaixona por alguma coisa, leva, porque vai ser muito especial e você não sabe quando vai voltar. Sobretudo num lugar como o Amaco, no Mali, que é difícil. Na época que a gente conseguia viajar, já era difícil. Hoje, então, nem se fala. Então, eu tenho maior orgulho de ter guardado esse ônibus aqui, maluco. Também guardo com o maior carinho. Isso tem já... Olha, isso tem 12 anos que eu fiz essa volta ao mundo. Foi 2008. Quantas foram já, Zeca? Quatro? Voltas ao mundo? Quatro voltas ao mundo. Eu brinco são quatro e meio, porque eu fiz uma volta ao mundo sem ser muita volta ao mundo. O primeiro grande projeto de viagem que eu fiz no Fantástico foi numa... Foi quando eu visitei os países que falam língua portuguesa. E que, claro, isso me levou para a África, para a Ásia e para a Europa e aqui para o Brasil também. Então, eu nem percebi, mas eu acabei dando uma volta ao mundo pela língua portuguesa ali e depois eu... Eu fui dar oficialmente. Aquela primeira volta ao mundo, ela é de 2004. que foi a primeira que as pessoas escolhiam o lugar para onde eu ia, que é essa aqui, que virou... Eu estava procurando até... Ah, essa mesmo eu não sei. Mas é... Virou o livro que é a fantástica Volta ao Mundo. E aí, depois, eu fiz essa aqui, que é, inclusive, esse que é o livro que é a Volta ao Mundo pelos Patrimônios da Humanidade, que foi quando eu trouxe, então, essa aqui, esse souvenir. Esse a gente foi pelos Patrimônios da Unesco visitando tudo. dessa fotozinha aqui, bem pequenininha, que você está vendo, ela é de Timbuktu, que são essas mesquitas de areia, são super bonitas assim, e eu tenho uma lembrança muito apaixonante disso aí tudo. Deixa eu ver só se eu acho aqui uma foto bonita para mostrar de lá, de Timbuktu. E é que você está sofrendo muito de não poder viajar? Muito, 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 muito. Muito. Assim, realmente, até eu sei que é uma loucura. A gente está preocupado com outras coisas ali. Claro. E são fortes essas coisas. Mas é muito, a gente gosta de viajar. Eu acho que é uma necessidade, para mim, como eu aprendi na minha família, é uma educação. Você está viajando, você está aprendendo coisas, você está trocando coisas. Nunca é uma viagem gratuita. É o dinheiro mais bem gasto, a gente gosta de ver. E eu tenho essa curiosidade infinita ali. Eu adoraria viajar, mas, isso vale como recado ali, a gente tem que respeitar o que a natureza está mandando. A gente tem que ficar em casa, a gente não pode viajar. Eu até escrevi na minha coluna da Folha, outro dia, que eu tive uma crise de abstinência, porque eu não passo por um aeroporto há quatro meses. Isso não acontece com a minha vida há mais de 30 anos. Coisa, né? É uma necessidade, mas eu sei que, respeitando tudo, me cuidando, preservando os outros, inclusive, eu vou chegar num... A gente, nós todos, seres humanos, vamos chegar num mundo mais bacana e mais seguro. E até lá, quem sabe, eu volto para Timbuktu, que é isso aqui. Deixa eu até... Está vendo? Sensacional. Feito de areia, isso? São de barro, e é uma coisa muito linda, Lu, porque são mesquitas. Eu digo essa coisa que eles sempre juntam com outros materiais para dar essa surpresa. Mas sabe o que é impressionante? Eles reconstroem isso todo ano, porque eles têm uma temporada de chuva. E aí, quando vem a chuva, parte dessas mesquitas se desfaz. E eles sabem disso, mas a tradição, inclusive, é o ritual. nós vamos reconstruir. E isso é a parte da fé, da própria religiosidade. Isso aqui é super, super bonito. Super, super bacana. Então, está vendo? Você vê uma brincadeira como essa aqui me faz lembrar de tanta coisa. E eu brinquei quando eu falei dessa aqui que foi muito difícil de levar. Não é? Você não amassa, não é pesada, mas é um volume que você... Claro, você pôr uma coisa dessa numa mala, não, você tem que acomodar. de repente, né? Mas eu brinco que talvez eu nunca... E aí a gente vai para a terceira coisa que eu separei para você. Eu acho que eu nunca trouxe uma coisa tão complicada de viagem como essa que eu vou mostrar para você, que também veio da África. Eu vou sair aqui. Isso aqui é meu estúdiozinho e tem bastante coisa aqui. E esse eu não posso... Eu tenho que mostrar um pouco de longe porque ele está pendurado aqui na minha casa. E eu vou mostrar. Eu vou até virar a câmera aqui. Ah, não, eu não posso virar. Eu tenho que mostrar aqui. Você que vira, eu não. Mas é aquilo ali. Você está vendo? Aham. Tá? Eu vou... Assim, deixa eu ver se eu consigo... Ah, eu consigo fazer assim. É esse aqui que está escrito Salão de Confiança e embaixo... Você pode ler para mim? É que está ao contrário, né? Como é que é? É, é... Entra feio, sai bonito. Que maravilhoso. Isso não era de seu avô, não. De seu bisavô, não, né? Não, 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 não é. Não, não, não. Não, não. Ele me fez lembrar justamente o meu bisavô. Isso aqui eu comprei num mercado em Luanda, que é a capital da Angola. E ele tem um mercado lá, olha só que bacana, que chama-se Rock Santero. E é por causa da novela. Esses países... E esse eu trouxe dessa viagem da época que eu fui. Visitei os países que falam português. Isso é de... Nossa, 98. Isso aqui está comigo há 22 anos, mas é uma coisa que eu amo. e eu estava andando. E aí fui fazer uma reportagem nesse... É um grande mercado livre. É um bazar a céu aberto. Muito popular. Em Luanda. Chama-se Rock Santero por causa da novela, porque a novela também foi muito popular lá. Mas eu vi essa imagem aqui e fiquei completamente apaixonado. Completamente apaixonado. Mas isso estava ali para vender ou estava no lugar? Não, não, não. Isso justamente era um cartaz... Do estabelecimento. Do estabelecimento. Eu falei, eu preciso ter isso. Eu preciso ter isso. Vamos lá. Eu estava com uma pessoa nos acompanhando ali, uma pessoa, um oficial até de agora. Eu falei, pergunta quanto é que custa. Vamos ver o preço. E aí, claro... Tirou o letreiro do cara, coitado. Não, mas foi uma negociação. Eu falei, não posso fazer isso porque isso aqui eu vou ter que pagar um novo. Isso é um artesão que faz. Mentira, isso aí você faz em toda esquina ali. Mas eu achei isso tão incrível. Agora, e aí, acabei... Eu nem lembro, acho que eu paguei. Também era um valor meio simbólico ali, mas ele ainda deu uma aumentada. Mas é aquilo que eu falei, é uma paixão, assim, você quer isso aqui de qualquer maneira e aí isso aqui está comigo. Mas eu tenho um detalhe, por isso que eu falei que isso era difícil de trazer. Quando você olha assim, é bacana, parece um cartaz. É uma placa? É metal isso? Pois é. Ele é pintado numa tampa de freezer. Sabe aquelas tampas que você abre assim? Sim. Sei! Nossa, então é... É pesado. É pesado. Eu arrastei isso aqui no mundo todo. Eu tinha que despachar, embalar, furar a embalagem porque ele é pesado. E eu falava... Angola foi um dos primeiros países que eu visitei. Me deu um trabalho isso aqui. Eu falei, bom, então vou levar, vale a pena. E quando eu trouxe, isso aqui, eu brinco que se a casa começar a pegar fogo, eu corro, pego isso aí e a primeira coisa que vai, porque eu gosto muito. E lembra de tudo isso. E é uma... Olha, eu acho que pra gente ter a referência, você tá falando que você tá afastado dele, né? Tá afastado. não é isso? tem um mezanino. Então isso aí é uma tampa de freezer mesmo. É enorme, imagina. É enorme. Nossa. Aqui você tem esse balcão e aí tem uma área aqui que tem uma... Isso, pra dar essa perspectiva. Tem um vão aqui, principalmente. Nossa. Então ele é grande e pesado. Eu acho que ele pesa uns 15 quilos, uma coisa assim. Mas, eu... eu não me arrependo. Nenhum. Aliás, eu não me arrependo de nada. Todas as coisas que eu trago são essas lembranças felizes aqui. Vou voltar pra lá, mas, ó, esse aqui são novamente os tecidos que eu trouxe aqui. É de Luang Prabang, da Turquia. Entendeu? Não deu pra ver. Tá dando pra ver os tecidos. Tá mostrando mais pra tudo. Não tá dando? Peraí, deixa eu abaixar um pouquinho mais aqui. É. Ah, agora sim. Ah, que legal. Esse aqui é do Timor-Leste. Não, perdão. Esse é de Luang Prabang, no Laos. Esse é da Turquia, que é uma coisa linda. Esse aqui é do Timor-Leste, que também é um um encate, assim, super bonito. Esse aqui, ele fica mais bonito. Você tem que ver ele daqui. É um, uma pintura de Mianmar. Que demais. Muito lindo, que é de, é também de, de Luang Prabang. E esse também tem uma história, porque, eu fui numa loja e tinha várias coisas lindas, mas eu me encantei com isso aí, que era da coleção da família. E eu falei, puxa, mas eu gostaria muito desse. E aí, aí começa aquela negociação, esse aqui, e aí tudo por um preço, acabei trazendo. E esse aí, que também, tudo tem história. Tudo. Eu estou vendo aquele ali, você deve estar vendo uma coisa que está até no plástico, bolha ali. Sim, sim, está ali na vertical ali. Na vertical, eu estou achando um lugar aqui, porque parede aqui é um problema, como você pode imaginar. E aquilo é uma, também é uma pintura que eu trouxe de Bali. Se você permitir, vou contar rapidinho também. Era uma coisa super interessante. Imagina, estamos aqui para ouvir suas histórias, meu querido. É o que a gente quer. E eu, em Bali, em Ubud, que é uma cidade de artesãos, assim, não é na praia. Bali é um lugar muito especial, que eu também tomo um monte de saudade, quero ir para lá. e isso aqui tinha uma galeria, um ateliê, na verdade, parecia um estúdio de um artista, com umas pinturas ali dentro. É que eu não vou abrir agora, mas são muito delicados. Ele pinta paisagens com um pincel muito fino, é um trabalho muito delicado. Eu fui lá várias vezes, o Ubud, um azar de grande, eu fui lá, eu fiquei quatro dias, e toda vez que eu ia, estava fechado. Só que na frente da loja, estava escrito, em inglês, aberto todo dia, se eu não estiver cansado. E aí, eu estava bem azar, e estava cansado todo dia. Isso é típico, isso é muito legal. E um dia, de noite, eu fui, era do lado da loja, onde eu comprei aquele, do Timor-Leste ali. Eu não acreditei, eu passei lá, estava aberto. Eu falei, eu não posso acreditar, eu passo aqui todo dia, ah, eu sou muito cansado, eu pinto muito. E aí, feliz da vida, isso já era a terceira vez que eu ia para a Vale, procurar lá. As duas primeiras vezes, eu não tive sucesso. E aí, comprei, e trouxe para cá. Uma hora, eu vou, assim que eu achar um lugar para pendurar, um trabalho super bonito, eu divido com todo mundo aí. Mas, enfim, é isso. E está improvisado aqui, você está vendo, vou até convidar as pessoas que estão vendo a gente aqui. Eu transformei esse meu espaço aqui numa galeria de arte rapidinha. se você vira esse... Ah, eu estou sabendo que você está fazendo um leilão. Exatamente. Esse pôster, esse pôster aqui, esse pôster, esse que está aqui enrolado, que eu tirei para usar a mesa, todos esses pôsteres, que são da minha coleção também, e que são coisas que eu também trouxe de viagem, da Inglaterra, da Turquia, esse é da Inglaterra também, Hayward Gallery. Eu sou doido com obra de arte, essa coisa toda, né? Então, eu trouxe um monte de coisa e eu não tenho mais espaço. Na verdade, é aquela coisa de trazer a lembrança que eu faço com isso. E você vê uma exposição bonita, você sabe disso, você quer trazer uma lembrança. E aí, eu falei, poxa vida, eu tenho isso aqui, algumas coisas estão há anos na minha casa. Aquela exposição do Bowie ali é a coisa mais incrível. Ela é de 2012 ou 13, uma coisa assim. Eu falei, isso aqui está enrolado no meu armário, eu posso oferecer para as pessoas e ainda por cima fazer o bem. Eu ajudo, entre tantas coisas, eu ajudo uma creche no Rio de Janeiro, chamada Lar, Luz e Amor, que é uma coisa linda, é um trabalho de uma mulher maravilhosa, durante anos a vida dela. Ela faleceu no início desse ano, mas ela deixou um legado maravilhoso, cuida dessas crianças. A casa se chama Lar, Luz e Amor, e não tem mais nada forte do que isso. É maravilhoso. E aí, eu falei, bom, vamos fazer um leilão, e aí essas pessoas todas podem dar um lance e levar isso e toda a renda, 100% dessa renda, vai para essa creche. Muito bacana, ótima ideia. Uma coisa sua, além de ser por si só um objeto bacana, bonito, força e legal, é seu. parte da minha coleção, eu vou fazer uma dedicatória para todo mundo atrás, eu faço uma dedicatória, com bom carinho, assim, e justamente, eu acho, você circula as coisas, continua a fazer o bem. Agora, pelo que eu entendi, você gosta de viajar leve, de ir, né, porque na volta, você vai com a malinha e volta carregado, compra a mala fora. Na verdade, você sabe que hoje em dia, eu não tenho nem mais espaço, assim, só se eu vejo, se eu vir uma coisa que realmente me apaixonei ali, aí eu vou, eu vou trazer, vou fazer essa loucura de trazer uma tampa de freezer para São Paulo ou para o Rio de Janeiro, porque tem esse apartamento no Rio de Janeiro também. Mas hoje em dia, sabe que eu trago muito? E é esse sim, eu compro uma mala, geralmente, eu trago muito tempero, por causa de cozinha, óleo, tempero, curry, açafrão. Nossa, açafrão, maravilhoso, cardamomo, essas coisas que hoje em dia você acha no Brasil. Você acha no Brasil, é um perfume só. Você acha também no Brasil, mas você tem uma, enfim, tem um gostinho especial trazendo de lá. Então, a mala que volta cheia é uma malinha que eu geralmente compro lá para trazer temperos e coisinhas que é para cozinhar, um gengibre, não tem um gengibre maravilhoso. Isso sim, esse eu arrisco. Agora, quando a gente conseguia viajar, agora está difícil. Esse ano, inclusive o seu último livro, quero saber quantos são já até hoje, você tem livro sobre viagem, livro sobre música e agora um livro de viagem com comida. Que é esse aqui, que é o da Rio, justamente. que é super bonito e é quase uma brincadeira. Eu tenho um amigo indiano, casado com uma brasileira, o Tully, e eu brinco que ele é um indiano legítimo. Eu sou um indiano meio fajuto, porque eu tenho essa cara de indiano, mas super brasileiro. E ele um dia fala, vamos fazer um livro, porque tem as receitas da minha mãe. Ele não é chefe, não. Ele é empresário e tudo. Cozinheiro amador. Amador, como eu. E aí eu falei, beleza, se você faz as receitas, eu escrevo, tem crônicas aqui minhas, de viagem, que são crônicas ligadas à comida, na verdade, na Índia. Eu conheço bem a Índia, já fui oito vezes para a Índia, sou apaixonado, quero ir de novo. Então tem uma coisa de dividir a cozinha com isso. E as pessoas amam. É um livro de receitas vegetarianas, muito simples, ninguém precisa falar, ninguém precisa ser super chefe. Ontem eu fiz aqui em casa, vou até mostrar para você um quiabo, que eu adoro, que é um quiabo simples, com cebola, e eu botei um cardalhão. Olha que bom. Hã? Que bom, adoro o quiabo também. Olha aqui. Eu não posso nem dizer que eu sou cozinheira amadora, eu não sou. Olha que simples. Faço as gororogas. Olha que lindo. Eu fiz esse prato aqui, que é um quiabo refogado com cebola, e aí todos os temperos. O segredo da cozinha indiana, é muito... Ela é muito perfumada. Muita gente fala, ah, ela é apimentada. Não é apimentada, se você colocar pimenta, mas ela não é apimentada. Mas ela é muito perfumada mesmo. Páprica, o próprio curry, o... Como é que chama? O cardamomo, cravo, eles usam muito. Então ela é muito perfumada. E está aqui. Aliás, se alguém quiser também, eu fiz nessa live, eu fiz até uma live sobre ele dessa semana. E se você for a... Ela é dessa editora, que é a Companhia de Mesa. Deixa eu ver, está escrito aqui. Companhia de Mesa. Tá. Se você for no... No Instagram da Companhia de Mesa, também tem um link no Stories ali e você compra uma cópia autografada, que eu deixei bastante. Maravilhoso. Você sabe que você estava falando sobre essa questão e a gente vê aí o seu gosto por arte, o seu interesse. Você, antes de ser jornalista, que eu acho, não sei nem se você se considera que você não é formado, não é? Não, sou jornalista de profissão. Mas é, foi a vida inteira fazendo isso, basicamente. Mas antes disso, você chegou a trabalhar numa galeria de arte, não é? Na galeria de arte. Paulo Figueiredo, que era um grande galerista, já faleceu nos anos 90 ali, mas era um cara que me apresentou para essas coisas, para artistas incríveis. Era um cara que trabalhava com a Tomi Otaque, que trabalhava com o Sérgio Camargo, com a Mira Schendel, o Sérgio Fingerman, artistas que... Ou seja, te abriu os olhos para esse universo. Muito, muito. Era um garoto ali, apaixonado por arte, e eu descobri um canal maravilhoso. Todo mundo fala, poxa, tem uma Mira Schendel na nossa casa. Eu tinha, mas eu ganhei da Mira. Não tinha grana, eu era um estagiário na galeria, e eu, pelo carinho ali dos artistas, pela intimidade, eu ganhei muitos trabalhos lindos que eu tenho até hoje, mas estão até ali embaixo, estão no outro andar lá em casa. E vai. Um dia a gente fala só sobre essas obras de arte. Vamos, vou adorar, Zeca, vou adorar. Falando agora, sobre essa questão de... Enfim, já falamos bastante sobre o passado, agora falamos sobre o futuro, né, Zeca? Está um auê aí do que vai acontecer agora, depois de 24 anos da Globo, você saindo da MSU, professora, e com um universo de possibilidades, né? Não só na televisão, fora da televisão. E estão falando de Record, estão falando de Band, você pode adiantar alguma coisa para a gente? Você está com essa televisão? A única coisa que eles não estão falando é que eu tenho um contrato com a TV Globo até dia 30 de junho, eu estou trabalhando, eu ainda estou contratado na TV Globo. ver os projetos, os convites, mas eu nem entrei nessa ainda agora. Tá, mas você está com essa disposição ou você está a fim de fazer outras coisas, de repente, depois de 24 anos? Se eu pudesse, eu viajaria, você não sabe como eu queria viajar, mas aí o próprio Covid não deixa a gente fazer esse projeto aí, então vamos ver. Eu sou uma pessoa muito criativa, muito curiosa, eu acho que a curiosidade é a coisa principal do jornalista, o jornalista que não tem curiosidade esquece, vai achar alguma coisa, mas serve para tudo, serve para o chefe de cozinha que é curioso, serve para o professor que é curioso e vai levar uma coisa nova para a sua classe, mas vale sobretudo para o jornalista Bastrid, justamente, que é a nossa ligação forte, eu falei, bom, a gente tem o que bate, que deu match, meu e Assis, de que nós somos pessoas famintas de coisas novas e curiosidades. Então, provavelmente eu vou procurar alguma coisa que me permita exercer essa criatividade, essa curiosidade toda, mas isso é mais lá para frente. Você ia de acordar cedo ou não? Super, eu já fiz aula hoje, meu personal, às 7 horas da manhã, já acordei mais cedo, hoje você está em São Paulo também, né? Estou em São Paulo. Esse dia aqui está meio feio, assim, não está muito bonito, então eu tenho, mais ou menos assim, eu acordo com maior energia, eu fico mais cansado no final do dia, 6 da tarde, aí eu já estou entregando os pontos ali, total. Olha, o que quer que seja, te desejo sorte, desejo que você encontre aí essa busca que a gente sempre tem mesmo por algo novo, por novas experiências, né? Claro. compensa a nossa vida, eu costumo dizer que a vida começa aqui e acaba aqui. A gente tem isso aqui para aproveitar, para experimentar, para fazer coisas diferentes e eu imagino que você tem essa disposição também. E muita, e muita. o que quer que seja novo, que seja, que te faça muito feliz e que te traga ainda mais conhecimento e satisfação. Tomara. Super obrigado. E boas recordações, que é o que importa. Exato é isso que eu ia falar. Ter participado em que você foi uma delícia, porque as lembranças voltam dessas viagens todas e a gente é um misto de lembrança com curiosidade. É isso que faz a gente, da gente, seres humanos, são bacanas. Tá? Adorei, Zeca. Muito obrigada. Obrigadíssimo. Você vai participar aqui do nosso Curdo Baú. Adorei o seu baú. Até uma próxima, porque eu sei que você tem mais um monte de coisa. Um monte. A gente divide depois. Um outro Curdo Baú mais na frente. Você me manda o link depois que eu também mando para toda a minha rede quando você subir no YouTube. Vou adorar. Com certeza. E o pessoal aqui que segue o Zeca, inscreva-se lá no canal youtube.com barra Lulie Vieiro. É o canal no YouTube para onde vai esse vídeo aqui. Se você ficou no meio do caminho, ele estará em breve lá no YouTube. Eu vou te mandar o link, Zeca, para você espalhar aí para toda a sua rede. Não deixem de curtir. Não esqueçam de curtir e de compartilhar esse vídeo aqui também. Tá bom? Zeca. Tchau, querida. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. O Zeca Camargo no fundo do baú. Que papo delicioso. Eu falo. Gente que viaja. Gente que tem interesses assim tão diferentes como o Zeca Camargo. É gente interessante. gente bacana. Gente que guarda histórias maravilhosas para contar aqui no nosso fundo do baú. Não deixe, então, lembrando de se inscrever no canal, de deixar a sua curtida, de compartilhar esse vídeo, porque assim cada vez mais gente vai chegando aqui no canal. Luciano Aliviero no YouTube. E eu quero agradecer, olha que coisa linda, a Patrícia Mota. ela trabalha com malha, com couro especialmente e eu achei isso aqui a coisa mais linda do muro. Então, Patrícia, muito obrigada. Obrigada a todos vocês que acompanharam aqui essa live. E não se esqueçam, o Furo do Baú tem a Astrid, tem a Ana Paula Padrão, tem a Fafi Siqueira, tem a Bárbara Gância, tem o Zico, tem o Fábio Pochado. Tchau.